A gente sabe o que é amor Quando um simples beijo queima o coração Um sorriso, um olhar Um toque, um aperto de mão A gente sente é pra valer O corpo treino e toda a voz não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada, não quer ver ninguém O tempo é inimigo, corre devagar No rádio uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem essa de juízo não dá pra esperar Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração A gente sente é pra valer O corpo treino e toda a voz não quer sair Não dá pra disfarçar Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada, não quer ver ninguém O tempo é inimigo, corre devagar No rádio uma canção tão bela No rádio uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem essa de juízo não dá pra esperar Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Vem meu amor, não diz que não Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor, não diz que não Tô fazendo amor com outra pessoa Tô fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre teu O que o corpo faz A alma perdoa Tanta solidão Quase me enlouquecer Vou falar Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei se esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem me amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o amor só se perde Depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando desejo Venha teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei se esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem me amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o amor só se mede Depois do prazer Fica dentro do meu peito Eu tenho sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo É você que eu amo Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade Você machuca demais Esse meu coração Depois vem chegando Sorrindo Pedindo perdão Eu não consigo entender Essa louca paixão Eu não sou dono de mim Estou nas suas mãos Queria poder dizer não E não te procurar Cumprir toda vez que eu te digo Que vou te deixar Você sempre arranja um jeitinho E ganhar me faz um carinho Faz gostoso Faz gostoso Faz gostoso Demais Tira a roupa Fica louca Você nos meus braços Do jeito que Deus concedeu Você e eu Tira a roupa Tira a roupa Fica louca Eu sempre perdoo você Eu te amo demais Eu não consigo entender Essa louca paixão Eu não sou dono de mim Eu não sou dono de mim Estou nas suas mãos Estou nas suas mãos Queria poder dizer não E não te procurar Cumprir toda vez que eu te digo Que vou te deixar Você sempre arranja um jeitinho E ganha Me faz um carinho Faz gostoso Faz gostoso Demais Tira a roupa Fica louca Você nos meus braços Do jeito que Deus concedeu Você e eu Tira a roupa Fica louca Eu sempre perdoo você Eu sempre perdoo você Eu te amo demais Tira a roupa Fica louca Tira a roupa Você nos meus braços Do jeito que Deus concedeu Você e eu Tira a roupa Fica louca Eu sempre perdoo você 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 Eu sempre perdonho você Eu te amo demais Se olhar nos meus olhos Verá o que tem no coração É o brilho do amor No meu peito se tatuou É o mais puro sentimento E no pensamento Teu corpo no meu Nos meus sonhos eu vejo o amor Você e eu Essa chama que queima Te chama pra viver Essa paixão Você é meu paraíso É tudo que preciso Não me digas não Quero ser o teu desejo Me dá teu doce beijo Eu treco, sou teu E então nós seremos o amor Você e eu Me deixa eu te abençoar Eu vou desvendar os mistérios do teu coração Você nessa vida Você nessa vida é tudo que eu sempre quis Me dá meu amor Me dá meu amor Por favor, deixa eu te mostrar Seremos o que é ser feliz Seremos o amor Você e eu Me deixa eu te abençoar 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 O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde Pra onde quer que eu olhe e lembro de você Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Achei que era melhor cantar outra canção Mas a gente aprende, a vida é uma escola Eu troco a liberdade pelo teu perdão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Eu fiquei sozinho Mais uma noite e dia Mais uma noite sem você Triste sem carinho Com tanta coisa pra esquecer Tão só, tão só Meus sonhos se perderam no momento em que você me disse adeus Tão só, tão só Eu me acostumei a ver a vida pela luz dos olhos teus Se não me queria Se não me queria Não sei por que me conquistar Se era fantasia Por que me fez apaixonar Tão só, tão só Tão só, tão só Meus sonhos se perderam no momento em que você me disse adeus Tão só, tão só Eu me acostumei a ver a vida pela luz dos olhos teus Você falou de amor Me iludiu e depois foi embora Você falou de amor Me usou e depois jogou fora Você falou de amor Me iludiu e depois foi embora Você falou de amor Me usou e depois jogou fora Se não me queria Não sei por que me conquistar Se era fantasia Por que me fez apaixonar Tão só, tão só Meus sonhos se perderam no momento em que você me disse adeus Tão só, tão só Eu me acostumei a ver a vida pela luz dos olhos teus Você falou de amor Você falou de amor Me usou e depois jogou fora Me usou e depois jogou fora Você falou de amor Você me usou e depois jogou fora 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 Vai embora Eu não quero brincar de amor Esse tempo já passou Não tô nessa de dar Sem receber Vai embora Ou então vamos conversar E o que tem de ser, será Tá na hora da gente se entender É loucura Eu querer viver sem você Sem teu corpo, sem teu prazer É loucura Me ver na solidão É loucura Eu não vou ser feliz assim Se você tá longe de mim Sangrando o meu coração Me beija Me beija Me abraça Olha pra mim Me dê a mão Vem me livrar Desse abandono Dessa solidão Se chega Me aqueça Me leva o frio da ilusão Deixa a minha poesia Seduzir Seduzir teu coração É loucura Eu querer viver sem você Sem teu corpo Sem teu corpo Sem teu prazer É loucura Me ver na solidão É loucura Eu não vou ser feliz assim Eu não vou ser feliz assim Se você tá longe de mim Sangrando o meu coração Me beija Me beija Me abraça Olha pra mim Me dê a mão Vem me livrar Desse abandono Dessa solidão Se chega Me aqueça Me leva o frio da ilusão Deixa a minha poesia Seduzir teu coração Me beija Me abraça Olha pra mim Me dê a mão Vem me livrar Desse abandono Dessa solidão Se chega Me aqueça Me leva o frio da ilusão Deixa a minha poesia Seduzir teu coração Dessa solidão Dessa solidão Dando pra eu tomar cuidado Eu não vou me esconder Desse de preparação Nós ficamos amadurecidos Nosso sonho Nosso sonho Não devemos Não devemos nada Dessa solidão Ninguém Tá pegando fogo Nosso amor Me leva pra onde você for Quero ser feliz Você também Você também Nada pra quem Nada pra quem Tá pegando fogo Nosso amor Me leva pra onde você for Será que a gente entrega o coração Sei lá Querendo fugir da solidão Sem pensar Mas não sou Mas não sou Capaz de controlar Meu próprio coração E outra paixão Eu vou procurar Pois a esperança voltou a me dominar Quem será? Quem será? Quem será? A metade que irá me completar Será? A metade que irá me completar Quando a gente entrega o coração Sei lá, querendo fugir da solidão, sem pensar, nas consequências que o amor pode causar, ao me entregar, assim. Eu me feri, me machuquei, jurei, não mais me dá como eu me vi, mas não sou, a paz de controlar teu próprio coração, e outra paixão. Eu vou procurar, se a esperança voltou a me dominar, quem será? Quem será? A verdade que irá me completar, mas eu vou procurar, se a esperança voltou a me dominar. Eu vou procurar, se a esperança voltou a me dominar. A todo momento, o teu jeito de amar, te faz dona de mim, e do meu sentimento. É um bem que me faz, bem você é demais, eu me entrego o inteiro. Quando estou com você, eu percebo que é, amor verdadeiro. Tenho medo que um dia, talvez, esse amor se desprenda de mim, mas o amor, quando é verdadeiro, não se pensa no fim. Me dá teu corpo, me dá teu corpo, eu quero me deitar sem ter teu coração. Pulsando no embalo da nossa paixão, menina, te quero, te amo demais. Me dá teu corpo, me dá teu corpo, me dá teu corpo, eu quero me deitar sem ter teu coração. Pulsando no embalo da nossa paixão, menina, te quero, te amo demais. Me dá teu corpo, só ele pode alimentar o meu prazer, não quero nem sonhar que posso te perder. Se eu perder você, eu perco minha paz, 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 paz. É um bem que me faz, bem você é demais, eu me entrego o inteiro. Quando estou com você, eu percebo que é, amor verdadeiro. Tenho medo que um dia, talvez, esse amor se desprenda de mim, mas o amor, quando é verdadeiro, não se pensa no fim. Me dá teu corpo, eu quero me deitar sem ter teu coração. Pulsando no embalo da nossa paixão, menina, te quero, te amo demais. Me dá teu corpo, só ele pode alimentar o meu prazer, não quero nem sonhar que posso te perder. Se eu perder você, eu perco minha paz. Me dá teu corpo, só ele pode alimentar o meu prazer, não quero nem sonhar que posso te perder. Se eu perder você, eu perco minha paz. Me dá teu corpo, eu quero me deitar sem ter teu coração. Pulsando no embalo da nossa paixão, menina, te quero, te amo demais. Me dá teu corpo, só ele pode alimentar o meu prazer, não quero nem sonhar que posso te perder. Me dá teu corpo, só ele pode alimentar o meu prazer, não quero nem sonhar que posso te perder. Me dá teu corpo pra dizer o que vai acontecer. Minha vida sem você, como será? Será que vou te esquecer? Vou então me arrepender, ou então me arrepender de não tentar mais uma vez chamar. Não sei qual o caminho a seguir, a indecisão me impede de amar. E amanhã quando o sol surgir, vou ver você partir pra nunca mais voltar. Mistérios do coração, amor, paixão, difícil desvendar. O que é que vou fazer se não for pra você, pra quem vou me entregar? Mistérios do coração, amor, paixão, difícil desvendar. O que é que vou fazer se não for pra você, pra quem vou me entregar? Será que vou te esquecer? Não sei qual o caminho a seguir, a indecisão me impede de amar. E amanhã quando o sol surgir, vou ver você partir pra nunca mais voltar. Mistérios do coração, amor, paixão, difícil desvendar. O que é que vou fazer se não for pra você, pra quem vou me entregar? Mistérios do coração, amor, paixão, difícil desvendar. O que é que vou fazer se não for pra você, pra quem vou me entregar? O que é que vou fazer se não for pra você, pra quem vou me entregar? Mistérios do coração. Mistérios do coração. Chega de plantar loucura, No campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo Ainda estou apaixonado Amor, nosso amor anda meio doente Dando a impressão que está tudo acabado Nossa felicidade já não anda contente E não nos olhamos tão apaixonados Amor, meu amor, cuidado com a vida Essa despedida já não dá com nada Eu sei que você anda meio sentida Até vacinei e eu te fiz magoada Não foi por maldade de ferir nossa relação Já sinto saudade de você no meu coração Chega de plantar loucura no campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo Ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca De pensar em ir embora Dizer adeus a quem se ama Tá por fora Chega de plantar loucura No campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo Ainda estou apaixonado Chega de fechar o tempo do meu sentimento De pensado em ir embora Dizer adeus a quem se ama Tá por fora Amor, meu amor, cuidado com a vida Essa despedida já não tá com nada Eu sei que você anda meio sentida Até vacinei e te fiz magoada Não foi por maldade te ferir Nossa relação Já sinto saudade de você No meu coração Chega de plantar loucura No campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo Ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca É loucura De pensar em ir embora Dizer adeus a quem se ama Tá por fora Chega de plantar loucura Chega de plantar loucura No campo do meu sentimento No campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo Ainda estou apaixonado Ainda estou apaixonado Ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca De pensar em ir embora De pensar em ir embora Dizer adeus a quem se ama Tá por fora Chega de plantar loucura Olha, eu não pensava que um dia fosse tão feliz Chega de plantar loucura E você na minha vida Especial como você é pra mim Se sou capaz de te fazer feliz Fazer você flutuar de paixão Me colocar de vez no teu coração Virei tua vida Tudo o que você sempre quis Esse é o nosso amor Começo sem fim Meu Deus, ela é tudo o que sonhei Pra mim Teu beijo é demais Me faz me entregar Te amo além do que o amor é capaz Esse é o nosso amor Começo sem fim Meu Deus, ela é tudo o que sonhei Pra mim Meu beijo é demais Me faz me entregar Te amo além do que o amor é capaz De te amar De te amar Olha, eu não pensava que um dia fosse tão feliz E você na minha vida é o que eu sempre quis Você conseguiu arrancar dentro de mim aquele baixo achão Me mudou da água pro vinho 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 Minha vida foi tão feliz Me mudou da água pro vinho Me mudou da água pro vinho Me mudou da água pro vinho Tudo o que sonhei, teu beijo é demais, me faz me entregar, te amo além do que o amor. A Cidade Já Pegou No Sono A Mauri também já foi embora, já está terminando o perfil, o intercine que acabou agora, com certeza você também viu. A verdade é que você está do mesmo jeito, que está sofrendo tanto quanto eu, teimosia é um defeito, comum ao teu coração e ao meu. E pra essa dor o único remédio, seria um de nós pro outro ligar, eu estou na portaria do seu prédio, estou no celular. Mas o porteiro é novo, ele não me conhece, tá cheio de suspeita, tá desconfiado. Pega o interfono, diga pra ele, que ele está falando com seu namorado. Já são altas horas, mas se a saudade não quer deixar a gente dormir sossegado, é melhor eu subir de ao mar e dormir do seu lado. Mas o porteiro é novo, mas o porteiro é novo, ele não me conhece, tá cheio de suspeita, tá desconfiado. Pega o interfono, diga pra ele, que ele está falando com seu namorado. Já são altas horas, mas se a saudade não quer deixar a gente dormir sossegado, é melhor eu subir de ao mar e dormir do seu lado. A verdade é que você está do mesmo jeito, que está sofrendo tanto quanto eu, teimosia é um defeito. Comlua o teu coração e ao meu, e pra essa dor o único remédio, seria um de nós pro outro ligar. Eu estou na portaria do seu prédio, estou no celular. Mas o porteiro é novo, ele não me conhece, tá cheio de suspeita, tá desconfiado. Pega o interfono, diga pra ele, que ele está falando com seu namorado. Já são altas horas, mas se a saudade não quer deixar a gente dormir sossegado, É melhor eu subir de ao mar e dormir do seu lado. Mas o porteiro é novo, ele não me conhece, tá cheio de suspeita, tá desconfiado. Pega o interfono, diga pra ele, que ele está falando com seu namorado. Já são altas horas, mas se a saudade não quer deixar a gente dormir sossegado, É melhor eu subir de ao mar e dormir do seu lado. A cidade já pegou no sono. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto